Olá, querido, olá, querida. Olá, bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu tenho certeza que muitas mensagens podem mudar o rumo da sua vida, podem abençoar você, podem te dar uma luz, porque a Palavra de Deus é poderosa, é viva, é eficaz. E nós estamos aqui nos propondo a usar esse canal como uma ferramenta para produzir fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então, tem aí muitas, muitas mensagens que vão edificar você e te abençoar e pode compartilhar, fale para outro do canal do YouTube da Adevec. Vai ser bênção. Um forte abraço. Paz de Cristo, interligados. Que bom que você está aqui com a gente. Mais uma segunda. Quero te convidar, antes de mais nada, a seguir as nossas redes sociais, interligados, underline Adevec. Fique por dentro lá das nossas programações e de todo o conteúdo que tenha abençoado muitas vidas. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também. Quero te convidar também a rasgar o teu coração aí aonde você estiver. A gente não sabe como foi o seu dia, como tem sido os seus dias na sua casa, em quarentena. Mas eu tenho certeza que a presença de Deus pode mudar todo o cenário, toda a situação, toda a doença, tudo que você está passando aí na sua casa. Deus pode fazer um milagre através da sua vida, na sua mãe, no seu pai, seja lá quem for que esteja precisando de uma intervenção de Deus. Então eu quero te convidar a abrir o teu coração que você possa adorar esse Deus junto com a gente. Senhor Deus, nós te adoramos. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar a entrar nessas casas que o Senhor possa inundar esses corações, que aonde tiver uma pessoa triste, chateada, Senhor, magoada, que o teu Espírito venha trazer cura, que o seu Espírito venha trazer alegria. Espírito Santo, que o Senhor possa mudar o quadro de cada pessoa que está assistindo a gente nesse momento. Senhor, que eles não possam acabar esse culto da mesma forma com que começaram a assistir. Faça um milagre na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero que nesse momento você feche os seus olhos em onde você está, na sua casa. Chama seu pai, sua mãe. Esse é o momento de você adorar a Deus com a sua família. Então eu quero que você feche os seus olhos e já comece a adorar a Ele. Porque o Espírito Santo de Deus está aí na sua casa. Ele se faz presente. Nós te adoramos, Jesus. Deus proveu o fogo E eu sacrifício Deus proveu o Espírito E eu me prostro por inteiro Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus 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 proveu o fogo E eu sacrifício E eu sacrifício E eu sacrifício Deus proveu o Espírito E eu pego o fogo Eu sacrifício Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me E enche-me Enche-me Deus Enche-me Até transbordar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me Até transbordar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus 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 Enche-me Enche-me Enche a minha casa Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me 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 Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Porque Ele Por Ele Para Ele São todas as coisas A Ele Para Ele Para Ele São todas as coisas Porque Por Ele Para Ele Para Ele São todas as coisas Para Ele 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 A Ele é a glória 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 Pra sempre, amém Aleluia, glória a Deus Amém, irmãos? Amém, jovem, adolescente Você que está dentro da sua casa Que ouve a minha voz Está pronto pra essa noite Ser uma noite diferente na sua vida Amém? Abra comigo aí na sua casa A Bíblia em 1 Samuel 16 Meu irmão Minha perna está tremendo demais aqui 1 Samuel 16 Versículo 7 Vou ler que diz assim Porém, o Senhor disse a Samuel Não atentes para a aparência Nem para a altura Da sua estatura Porque eu tenho rejeitado Porque o Senhor não vê Como o homem vê Pois o homem vê O que está diante dos olhos Porém, o Senhor Olhe para o coração Então, chamou José Abinadab o fez passar Diante de Samuel O qual disse Nem a este Tenho escolhido ao Senhor Versículo 11 E disse mais Samuel a Gessé Acabaram-se os jovens E disse Ainda falta o menor E eis que está apacentando as ovelhas Disse, pois Samuel a Gessé Envia E manda-o chamar Porque não assentaremos em roda na mesa Até que ele venha aqui Então mandou em busca dele E ele trouxe E ele era ruivo E formoso de semblante E de boa presença E disse ao Senhor Levanta-te e unge Porque é esse mesmo Então Samuel tomou o vaso de azeite O gil no meio dos irmãos E desde aquele dia em diante O Espírito do Senhor Se apoderou de Davi Então Samuel se levantou E se tornou a ramar Mas a história não começa basicamente assim A história começa dizendo Que o povo pediu a Samuel Que lhe fosse constituída um rei Então Samuel Samuel vai orar ao Senhor E o Senhor dá a resposta Dá o que o povo pede Nós constituiremos um rei Então Samuel Vai até Saúl E constitui Saúl Rei de Israel Só que uma coisa Que me chama a atenção no texto É que além do povo Ter pedido para um rei A vontade do povo Foi feita Não a vontade de Deus Porque a Bíblia vai dizer Que o povo pede o rei Não Deus Que está disponível A dar ao rei E ao povo Às vezes algumas escolhas Dão errada na nossa vida Algumas Algumas coisas Acontecem na nossa vida É porque é fruto Da nossa teimosia Não fruto Daquilo que Deus Quer dar para nós Nessa noite Eu vim te dizer Sobre a sua vida Eu vim declarar Essa noite para você Queira aquilo Que Deus quer Para a sua vida Queira aquilo Que Deus Ter reservado O propósito Para você Não aquilo Que você acha Que você merece Porque nem tudo Que você acha Que você merece É aquilo que você deve ter Mas aquilo Que o Senhor Ter reservado Do céu Para você É aquilo Que o Senhor Tem para te entregar E a Bíblia vai dizer Que ele é constituído A rei de Israel Só que acontece o seguinte Saúl começa a fazer Coisas que o Senhor Reprove Saúl começa a fazer A sua própria vontade Saúl começa a ver E não andar em direção Ao propósito Mas sim da sua própria vontade Quando Saúl chega ao trono Saúl olha para o trono E fala Eu cheguei até aqui Acho que eu não preciso mais Fazer a vontade de Deus Às vezes a gente chega Em determinado lugar E fala Senhor Daqui para cá Pode deixar que eu administro Daqui para cá Pode deixar comigo Que eu tomo conta Às vezes a gente Quer tomar a posição Daquilo que Deus Não mandou a gente tomar Às vezes a gente Quer tomar uma posição Daquilo que Deus falou Ei, não é esse lugar ainda Eu tenho coisas Maiores e melhores Mas a gente Quer tomar a posição Daquilo que a gente Acha que a gente domina E nessa noite Eu vim te dizer Eu vim declarar Sobre a tua vida Que as tuas vontades Não vão prevalecer Mas a vontade de Deus Na sua vida Vai estar de pé Essa que vai prevalecer Os seus desejos Não vão prevalecer O seu pecado Não vai prevalecer Mas a vontade Que Deus tem O propósito Que Deus tem É esse que vai permanecer Na sua vida Tome posse Dessa palavra E eu acho engraçada Essa história Que o Senhor Quando vê Que Saúl Está fazendo A sua própria vontade O Senhor fala Samuel Não é esse também Que eu quero Porque eu quero Aquele que faz A minha vontade E o Senhor fala Tira Saúl do trono E eu vou colocar Outro no lugar De Saúl A Bíblia vai dizer No capítulo 15 Que o melhor Que é botar No lugar de Saúl Alguém que seria Melhor que ele Isso aqui é sensacional Por quê? Porque Saúl tinha Estatura de rei Olhava pra Saúl e fala Dá pro trono Mas quando olha Pra Davi É só alguém Atrás das malhadas É só alguém Que está escondido No manimato Mas quando olha Pra Saúl Saúl Você é o cara Você consegue Mas quando olha Pra Davi A gente vê Um jovem derrotado A gente vê Um adolescente Fracassado A gente acha Que o que acontece Com Davi Não acontece Na vida da gente Muitas vezes Às vezes a gente Olha pra nós E fala Eu estou tanto tempo Aqui Ninguém me vê Eu estou tanto tempo Aqui escondido Como que vai chegar A minha vez Mas o Senhor Me trouxe aqui Pra te dizer A sua vez Vai chegar Como chegou Pra Saúl Eu vou te tirar Do lugar Do anonimato Eu vou te trazer Pra um lugar De público E o Espírito Santo Me incomodou Muito com essa palavra Porque essa palavra Reflete muito Na minha vida Quando a gente Teve uma conferência Na minha filial No ano passado Eu havia me esquecido Das promessas Que o Senhor Tinha me feito Eu havia duvidado Daquilo que Deus Tinha me prometido Que ia fazer E daí Quando nós chegamos Na consagração Da conferência O Senhor Usou um pastor Pra falar comigo Os meus amigos Me zoaram Falaram Cara, a consagração Só foi pra você E o Senhor Ali ficou Mais meia hora Comigo falando Eu não me esqueci Daquilo que eu te prometi Lá atrás Eu não me esqueci Do propósito Que eu tenho Pra tua vida Eu não me esqueci Dos planos Que eu já tinha Te dito lá atrás Eu não esqueci Daquilo que eu te falei Mas você esqueceu Mas hoje Eu te trouxe aqui Pra te lembrar Daquilo que tu esqueceu Mas eu não esqueci Ei, você que tá Me assistindo Nessa noite Você pode Estar ali na sua casa Falando Deus me esqueceu Deus me abandonou Eu tô sozinho Ele disse Que ia fazer Mas ele não fez Até hoje Ele já disse Isso anos atrás A promessa Tem cinco Tem dez Tem quinze anos E ele nada fez Mas eu quero te dizer Que ele escolhe o dia Ele fala Esse dia chegou Ele escolhe o dia Ele escolhe pra mim Ele escolhe pra você E fala Acabou O processo Pra chegar Ao lugar público Já está terminado Você chegou Ao seu destino E por isso Que essa palavra Mexia o meu coração Porque se fosse De mim mesma Eu não estaria aqui Se fosse Porque eu prego bem Porque eu tenho Uma boa palavra Porque eu tenho Uma boa aparência Eu não estaria aqui Mas a misericórdia Do Senhor Que se renova A cada manhã Dia após dias Dia após dias Ela me trouxe aqui Pra me lembrar E pra me dizer Ei, eu não esqueci Do que eu te prometi Mas essa noite Eu começo a te lembrar Eu começo a cumprir Daquilo que eu determinei Pra sua vida Ei, você que tá me ouvindo Dentro da sua casa Levanta nesse sofá Dessa cama Começa a se revestir Do poder de Deus Porque quando você Sair desse anonimato O Senhor Vai ser contigo E a glória dele Vai ser revelada Na sua vida Eu era só improvável Era só mais uma pessoa Davi Só era mais um filho De Zé Mas quando Mas quando Samuel Olha e fala Hum, esse aqui vai dar Porque tem aparência O Senhor fala Mas não é esse Que eu quero Samuel Você vê Como o homem vê Você tá olhando Pra aparência Mas eu tô olhando Pro coração Eu tô olhando Pra o que tem dentro O que tem dentro De você Chama mais atenção Do que você tem fora Porque quando você Abre a boca Pra falar Revela aquilo Que tem dentro Do seu coração E nessa noite Eu vim te dizer Que não só Davi Você Eu Você é jovem Você é adolescente Você é pai Você é mãe Que tá me assistindo Nessa noite O Senhor O Senhor tem um grande Propósito Nas nossas vidas E sabe Quando chegar A nossa hora Quando chegar O nosso momento O Senhor vai fazer Igual fez com Davi Davi estava No seu campo Trabalhando E o Senhor fala Manda chamar Porque a gente Não vai sentar a mesa Enquanto ele não chegar Ah, mas ele é o menor Da casa Quem se preocupa Com o menor A Bíblia nem cita o nome O autor da Bíblia Nem cita o nome De Davi Fala Manda chamar o menor Manda chamar Aquele que tá lá E ele vem Tinha aparência Não tinha Tinha estatura Não tinha Era formada Em alguma coisa Não Mas mesmo assim O Senhor mandou te chamar O que eu quero te dizer Adolescente A você jovem A você que tá me assistindo É que o Senhor Mandou te chamar Essa noite Essa pandemia Vem pra trazer Um despertamento espiritual Pra nossa vida Qual é o despertamento? É que o Senhor Mandou nos chamar Ei, Deus quer levantar Um exército forte De adolescente Que quando nós sairíamos Dessa pandemia Sairíamos jovens E adolescentes E diferentes Sairíamos pessoas Transformadas Pelo poder do Evangelho Sairíamos pessoas Fortes Pessoas que levantam Outros jovens Pessoas que tiram Outros jovens Da depressão Pessoas que oram Nas faculdades Nas escolas Nos trabalhos Pessoas que Deus Tem um bálsamo diferente E nessa noite Eu vim declarar Na sua vida Que nessa noite Deus está marcando A tua história Através dessa palavra E tá dizendo Eu vou romper com você Eu vou chegar com você E quando você chegar lá Chegaremos juntos Chegaremos constante Chegaremos Mas chegaremos juntos Eu me lembro de Jeremias O Senhor fala Jeremias, vem cá Agora é a sua vez jogar Eu jogar? Agora é a sua vez, Jeremias Não, Senhor Mas não dá É porque eu não sei falar Eu sou jovem Eu sou adolescente Eu não consigo falar Aí o Senhor fala Quem mandou Você falar alguma coisa? Quem bota as palavras Na boca sou eu Sou eu quem falo Eu já descolhi, ó Desde o ventre Da sua mãe Hã, Senhor? É Tu não sabia Mas agora eu te falo O propósito Foi desde o ventre Sabe, quando você Estava lá no ventre No ventre da sua mãe E sua mãe pensava Meu Deus Será que eu estou gerando Uma menina ou um menino? Mas eu já sabia Quem ela estava gerando E qual o propósito Do que ela estava gerando Ei, Jeremias Vem cá Que eu estou escolhendo É você Chega de dar desculpas Esfarrapadas Para o Senhor Chega de falar Senhor, eu não posso Chega de dizer Eu não consigo E começa a dizer Eu estou disponível Pode me usar O que o Senhor Se importa É com a tua disponibilidade É se você está Em Mateus 6 e 6 Entra no teu quarto Fecha a porta Ora em segredo Porque o Deus Que te revela em segredo Também vai te revelar Em público O que o Senhor Quer é disponibilidade Que é intimidade O Senhor Não tem escolhido Aquele que tem Boa aparência Aquele que tem Patente Mas o Senhor Tem escolhido Aquele que tem Chamada Aquele que tem Propósito Aquele que tem Intimidade Aquele que tem Conversa Aquele que abre O coração E fala Senhor, conta comigo Nessa noite Conta comigo Porque eu não quero Ser mais um Eu quero ser um Que o Senhor Me escolheu Eu quero fazer Parte do teu Exército Conta comigo Senhor Conta comigo Senhor Oh, aleluia Deus não tem Chamado Querido Deus não tem Chamado Eu creio que Essa noite É uma noite Diferente Começa a pensar Naquilo Tudo que Deus Já te livrou Começa a pensar Naquilo que Deus Já te falou Anos atrás E você se esqueceu E você falou Já passou Tanto tempo Senhor O Senhor Não lembra Mais de mim Mas o Senhor Tá dizendo Nessa noite Eu te lembrarei Daquilo que tu Tá esquecendo Oh, Espírito Santo Eu amo Essa palavra Porque essa palavra Quando eu vejo Essa palavra Eu olho Meu Deus Como eu sou pequena E como Deus Quer usar Alguém tão pequeno Como eu Quando eu olho Pra essa palavra Eu falo Eu nunca vou fazer O que Davi fez Eu nunca vou ser Jeremias Eu nunca vou ser Gideão Eu nunca vou ser José Eu nunca vou ser Grande Mas o Senhor Fala Mas eu escolhi Você mesmo assim Eu escolhi Você não Porque você pode Não porque você Merece Mas porque Eu conto com você Ei adolescente Ei jovem Há uma graça De Deus Nessa noite Sobre a tua vida Há uma graça De Deus Hoje Sobre a tua vida Sobre a tua história Eu declaro Na sua vida Na vida Na sua família Essa noite Que quando você Sair dessa pandemia Você vai sair Um adolescente E um jovem Diferente Eu te convido A essa noite Você que está em casa Comece a glória A declarar Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Usa-me a mim Envia-me Senhor O Senhor Só precisa De um coração Disponível O Senhor Só precisa De um coração Disponível Ei jovem Adolescente O Senhor Conta contigo Adolescente Chega de fraqueza Chega de pecado Chega de frequentar Os mesmos lugares Chega de ter As mesmas companhias Chega Dá um basta nisso Chega de ligar Para os mesmos colegas Chega de estar Uma vez aqui dentro Outra vez lá fora Chega Chega Começa a querer Ser diferente Porque você é diferente Dá um basta Nisso Essa noite Liga para aquela pessoa Que te ofereceu Um convite E você fala Não, eu não posso Por quê? Porque eu me lembrei Daquilo que o Senhor Falou lá atrás Ei, você não pode mais Decida Essa noite E fala Senhor Olha só Eu vou dar um basta Naquilo que o Senhor Já tinha falado Para me dar um basta Há muito tempo Senhor Chega Eu não quero mais Viver essa vida De pecado Eu não quero ficar Com uma aqui Uma ali Chega Senhor Eu não quero Mas é porque Se eu estou escolhendo isso Porque eu escolhi O teu propósito Primeiro A Bíblia vai dizer Que quem nos amou Primeiro foi Ele E Ele nos escolheu E nos amou Ei, Ele escolheu você Para habitar Ele escolheu você Ele escolheu você Davi Mas eu sou pequenininho E daí Mas o Senhor Te escolheu mesmo assim Eu quero te convidar A essa noite Se você quiser Ter uma mudança Radical de vida Eu vou mudar Da água Para o vinho Não Da noite para o dia Não Mas eu quero te convidar A experimentar Uma outra coisa Eu quero te convidar A experimentar Uma experiência com Deus Daquela que tu olha E você fala Nossa Eu não quero mais Sair desse lugar Eu quero te convidar A você conhecer Alguém que já te conhece Há muito tempo Eu quero te convidar Eu quero te convidar A você voltar Para os braços do Pai Essa noite Chega Adolescente Chega É necessário Uma mudança É necessário Uma mudança Jovem Precisamos sair Dessa pandemia Diferente Precisamos ser Pessoas Diferentes Ei Deus conta com você Essa noite Há um exército De adolescente Eu creio Que está se levantando Essa noite Está dizendo Senhor É pode contar comigo Que a partir de hoje É nós A partir de hoje É eu e você Senhor Tem o QR Code Na nossa tela Aqui embaixo Eu te convido A nos procurar A nossa igreja A procurar A nossa página Se você Essa noite Quer decidir Ter um encontro Com Deus Não é um encontro Com uma religião Mas é um encontro Com Deus É um encontro Com uma pessoa Que pode mudar A vida da sua casa A vida da sua família A tua história É uma pessoa Que já te conhece Há muito tempo Mas você Consiste dizer não Para ele Mas essa noite Decida ser diferente Decida ser diferente Essa noite Decida ter um encontro Com Deus Decida ter uma decisão Nessa noite Decida Há uma promessa De pé na sua vida Há uma palavra Sendo liberada Na sua vida Nessa noite A palavra do Senhor Ela não volta vazia Mas antes Ela faz aquilo Que lhe atrasse Eu quero te dizer Que você pode contar Com o Senhor Conta com ele Essa noite Porque ele vai estar Contigo junto Nessa Aqueles que desejam E acreditam Que Deus pode fazer A mudança Na sua vida E querem Então QR Code Como eu já tinha dito Nos procura Se você quer entregar Sua vida Para o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Amém Vou estar aqui Orando pela sua vida Deus Eu quero te agradecer Pelo privilégio Senhor De estar mais um dia Na tua casa Na tua presença Senhor Eu quero te agradecer Por tudo que o Senhor Tens feito E por tudo que o Senhor Vai continuar fazendo Nessa noite Oh Espírito Santo Abençoa essas pessoas Que decidiram Teu encontro com o Pai Guarda eles E livra eles De todo mal Senhor Nos fortifica Nos fortalece Nos ajuda Nos sustenta O Espírito Santo Nos abraça Nos guia Nos pega no colo Nos ajuda Fica conosco Deus Ajuda a nossa casa A nossa família Senhor Espírito Santo O Senhor É nosso amigo O Senhor Deus te consola Deus Consola essas pessoas Que precisam Do teu consolo Espírito Santo Oh meu Pai Eu quero te agradecer Por tudo que o Senhor Fez E vai continuar fazendo Na vida dessas pessoas Em nome de Jesus E você diz um amém Na sua casa E eu digo amém aqui Amém 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 Obrigado.